Pera aí, tu tá procurando um gift cards? Então eu te apresento a Rei dos Coins, que é o melhor que vai te oferecer com o melhor preço, agilidade e segurança. Tem todo tipo que você procurar lá. Acessa lá e vamos pro vídeo. Bora galera, seremos aqui o Cavaleiro Sangrento. O Lipim caiu, né mano? Tadinho do Lipim, velho. Vamos nessa, galera. Cavaleiro Sangrento... Desempatador, é isso. Vou quebrar os empates, mano. É isso, galera. Bora nessa. E bom galera, Cavaleiro Sangrento é uma função neutra. Eu acho que eu ganho com os tripulantes também, no final, sabe? Se tiver só os tripulantes sobrando, tá ligado? Se não tiver mais impostor. E mano, quando eu mato, eu fico imortal. Então, é isso. Nenhum xerife pode me matar, nem impostor. Os caras não sabem fazer, mano. Meu Deus, cara. Meu Deus, mano. Mano, na hora que eu ia acabar, os caras reportam. Olha, fico triste, fico triste. Certeza que reportou e não viu nada. Certeza. Aposto quanto? Eu bani, ai. Eu cheguei e dava caindo, mas não deu tempo de ver, né, Knight? Assim como não deu tempo de eu arrumar a sabotagem. Fui skip. Aruam foi o primeiro, coitado. Puts, mano. É isso, triste, velho. Rage, se deu barra up em mim, eu vou saber. Bora, galera. É isso. Victs, trabalhadores e flower VIP. Mano, será que eu tento ganhar com os tripulantes? Na verdade, eu nem sei se eu ganho com os tripulantes, né? Deixa eu ver aqui, ó. Né, não mostra que ganha não, galera. Mas eu mostro que fica imortal. Eu acho que ganha. Eu já vi casos que ganha, mano. A não ser que atualizou o mod. E é isso, mano. Bora, fazer as tarefas. E vou ficar perto de um duto. Por quê? Porque eu não saboto a luz, tá ligado? Então a chance de eu ser pego aqui... Altíssima, né? Olha lá. Ninguém veio pra cá. Mano, cadê alguém, cara? Eu só quero alguém, cara. Ó, Nightzitas aqui, ó. GG demais. GG demais. Ah, a Tiff, mano. Tiff no duto o dia inteiro, cara. Na moral, mano. Raptor. Onde? Tudo bom, Rage? Tudo. E você? Vai confiar mesmo que sou eu. Que sou eu. Seguindo que eu tava na amostra com mais um. Tu vai confiar mesmo no meta. Ah, tá bom. Galera, não sei o que aconteceu. Mas o cara tá me acusando do nada. Eu tava na amostra, mano. Não me lembro com quem. Mas fui skip. Dá skip. Anda comigo, anda comigo. Se xerife tentar matar... Nossa senhora, quase tomei, cara. Mano, eu sou desembatador, cara. Cara, como que eu... Como que eu fui rejetado, mano? Se eu sou desembatador? Mano. Palhaço lixo, cara. Eu não acredito, velho. Eu matei dois impostores, mano. Que account? Me sinto melhor? Você vai se sentir melhor agora? Brincadeira, cara. Não vou não. É, galera. Vamos pra próxima, mano. Os caras não gostam de mim, cara. E bora mais uma, galera. Cavaleiro sangrento na área. É, mano. É, mano. Não sei nem o que dizer. Irreportável. Beleza, mano. Mas ninguém vai me matar, galera. Do que adianta esse atributo inútil se ninguém irá me matar, mano? Olha lá. O que você tá me seguindo? Ah, bom. Vou pescar aqui, galera. Enquanto isso? Não, mentira. Eu vou virar a pesca, galera. Vou virar a pesca. Mentira. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Vamos embora daqui. Sem brincadeira, porque o marrom morreu pro self-report, mano. Self-reported. Mano, eu também acho que é self-reported. Corpo no refeitório. Tudo é self. Cara, eu tinha acabado de ver esse Lútrifas, mano. Oh, na moral, na moral. Papo reto, papo reto. Eu tinha acabado de ver o Lútrifas. No mínimo é self. Eu votava, eu votava. Trifed Drownings 2.0. Galera, galera. Vamos ser louco. E votar no... No bezito. Eu sou a celebridade? Putz. Cara, os impostores estão matando e ninguém... Votaram nele que nem água, mano. Ai, era a celebridade. Era a celebridade mesmo, velho. Não é possível, mano. Não é possível essa pública que tá... Ela tá incrível. Eu vou matar a Tiffy, galera. Porque ela é um perigo pra humanidade, mano. A gente nunca sabe se ela é palhaça, se ela é... Se ela é burra mesmo ou se ela é impostor, entendeu? Cadê? Cadê? Mano, eu vou achar ela agora, mano. Vou até usar o duto aqui, velho. Eu ia matar, mas... Deixa pra lá, né? Deixa quieto. Putz grilo, hein, manê? Matei, mano. Vamos sair do duto aqui e reportar? Não vão, né? Mano, eu vou sair daqui mesmo. Cara, nem sabia. Eu tô imortal, galera. Isso que importa. Ó, eu tô imortal. Beleza. Você fica imune. Ah, beleza. Putz. O Raptor morreu? Não, foi a Tiffy. Mano, mano. Obrigado por matarem a Tiffy. A gente nunca vai saber... Se ela era... Palhaça, impostora... Ou burra mesmo. Bom, burra é confirmada. Eu tava na selva, velho. Por isso que a barba cresceu. Por isso que a barba cresceu, né? Seu primata. Por mim, eu vou skip. Sou muito engraçado, né, galera? Qual é? Bora, galera. Vamos skip. Mano, como será que... Como será que tá os impostores, né? Como será que está ele? Como será que está o impostor daqui a 20 anos, galera? Ai, mano... Bom, vou esperar dar o cooldown aqui, mano. Mano, alguém podia me seguir, né? Lá pra dropship. Porque eu queria matar na dropship aqui, ó. Nossa, ia ser interessante demais, mano. Mas, mano... É o Felipe o mestre do tempo, né, mano? O Felipe é um pilantra, cara. Beleza. O Felipe é mestre do tempo. Eu já tentei matar ele ali, só que o escudo temporal dele protegeu ele por alguns segundos. E sabotaram. Será que é hoje que eu morro? Ou não? Nossa, mas tá tudo trancado aqui, gente. Meu Deus, não tem ninguém. Caramba. É isso. Ah, tem um Felipe aqui, ó. Mestre do tempo. Lixo. Lixo. Cara, que tomé, mano. Esse ruim. Esse ruim, cara. Não! Não! Mano! Eu tava imortal! Mano! Não, 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 não. Cavaleiro sangrito é esse! Cara, que jogo lixo, cara. Que jogo lixo, mano. Não, o que que ele era? Conjurador. Beleza. Mas por que que eu morri se eu tô imortal? Mano, é o cavaleiro sangrito troll nesse jogo, mano. Não é possível. Vamos pra mais uma, galera. Bora mais uma, galera. Mano, aquele... Mano, trabalhador não. Aquele cavaleiro tá de troll ação com a minha cara, mano. Ela vai me ficar imortal, cara. Como que eu não fiquei imortal, gente? E agora, só pelo som aí de fundo, já dá pra você perceber ele que tá no melhor mapa, né, mano? Confia. Ai, Shippersong. Vamos nessa. Cavaleiro sangrento. Matar e dar um escudo temporário. Esse escudo aí não serve pra nada, né? Ih, Tiff. Tu quer morrer. Não, eu vou matar você, Tiff. Quero nem saber, mano. Mano, eu não quero nem saber. Ai, mano. Pior que ela andou muito rápido aqui agora. Olha lá. Voltou, Tiff? Ai. Matei. Quero nem saber, mano. Quero nem saber. Não quer saber. Eu não quero nem saber, mano. Não quero nem saber se a Tiff morreu. Ah, que isso? Ela era explos... Mano, não é possível, cara. Não. Ela era explos... Mano, não é possível, galera. Não, não. Não. Menos, né? Menos. Bora, galera. De novo aqui, I-Ship, mano. Tá de sacanagem, mano. Ai, cara. Neutro. Bora, mano. Ai, mas de novo que ela era sangrento, galera. Mataram e dar um escudo temporário. Beleza. Vamos ver quem vai nascer aqui comigo. Ih, Raptor. Tu foi a vítima da vez. Irmão. Tu tá ferrado, tá? Eu vou até cagar depois de te matar. Mano, matei. Matei. Ah, cagado. Matei. Vou até dar uma cagada aqui, gente. É isso. O Raptor não vai voltar, mano. Ele não é inteligente, entendeu? De novo, explosão. Mano, não. Eu vou quitar do jogo, cara. De novo, mano. De novo, cara. De novo, mano. Não. Não é possível, cara. Ah, mano. De novo, cara. Sou troll. Caramba, velho. Ah, mano. Na moral, mano. E aí? Caramba, velho. A Tiff era troll mesmo, mano. O que que o troll... Mano. Tá maluco. Enfim, galera. Espero que eu gostasse desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não gostou, deixa o seu like. E é isso. Se inscreveu para mais vídeos. Espero vocês na próxima. Muito obrigado. Um abraço, gente. E falou. Tchau. 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 Tchau.